Estamos de volta com o Antenados Pergunta, hoje recebendo o pastor Juliano Ferreira, ex-atô pornô e que está nos contando aqui, partilhando conosco um pouco das suas experiências, do seu testemunho de vida. Pastor Juliano Ferreira, nós falávamos agora há pouco acerca da indústria pornô, que vem crescendo muito no Brasil e no mundo inteiro. E o senhor já deve ter ouvido falar sobre o chamado pornô gospel. Meu Deus, a gente chegamos, né? Existe isso, chegamos lá. Eu quero falar como o Padre Quevedo, isso existe. Existe, você acredita que haja possibilidade de uma indústria pornô gospel? Dizem até que lá somente aceitam casais que sejam casados direitinho, não vale tudo, quer dizer... Que esteja em comunhão com a igreja, que tenha tomado a última ceia. Como é que você enxerga isso? Você não acha que isso, de certa maneira, acaba chincalhando o evangelho? Como reintero a sua colocação, isto não existe. Isso não é sim. Não é verdade. Veja bem, eu acho isso, com toda a questão de todo respeito a quem fez ou quem montou, para mim não importa. Mas isso aí não existe, cara. Você sabe que nas feiras eróticas já tem aqueles estantes evangélicos, com produtos de sex shop evangélicos, com até consolo para viúva, dizendo que, bem, a mulher cristã evangélica ficou viúva, coitadinha, ela precisa... Os nomes, as embalagens mudam, botam versículos bíblicos... Está esquisito o troço. Isso é evolução? O mundo caminha nessa direção? Ou isso é uma inversão de valores? Isso é a grande verdade, assim, a indústria pornô hoje, o senhor colocou que ela está num crescente, eu acho ao contrário. Hoje tem menos atores atuando, hoje a internet consome muito e as produções trabalham poucos, porque a internet hoje a pessoa tem acesso sem pagar nada, antigamente era o VHS, depois veio o DVD, a locação, isso gerava um grande consumo. Então, assim, e questão a esses pornôs, eu acho isso aí uma... Com todo respeito, eu vou falar a verdade, desculpa a palavra, mas é uma brincadeira, é uma palhaçada isso, porque como você vai incentivar uma coisa que nós pregamos contra essa questão? Você está entendendo? Eu não preciso de um incentivo para ter relação com a minha mulher. Esses dias eu recebi um e-mail, eu estou até fazendo um livro sobre esse assunto, sobre pornografia. E a grande questão é que uma irmã me entrou em contato comigo, o esposo, o obreiro da Casa de Deus, ela disse que o obreiro só consegue fazer, ter relação com ela assistindo um filme. E ela se sente como? Ela se sente um zero à esquerda, por quê? O cara não interage com a mulher dele no momento de intimidade com ela, isso não existe. Eu não preciso de um consolo com versículo, eu não preciso, não preciso. Eu tenho minha esposa e ela e eu somos uma só carne, eu amo minha esposa por aquilo que ela é. Esse negócio aí, sabe o que que é? É pessoas que estão aproveitando, entendeu? Um sistema para poder gerar lucro, gerar dinheiro, agora por um negócio só existe. Muitas pessoas poderiam entender pelo seu histórico, tipo, ah, pastor, cabeça aberta nesse sentido. Ainda nessa linha de como a indústria dos, não falando nem pornográfica, não sei se a divisão também, sex shop, para o que você entende como pornográfico, mas a indústria de sex shop tem visto nos casais evangélicos um mercado muito bom, porque eles entendem que são casais fiéis um ao outro, que ficam 30, 40, 20 anos juntos e precisam apimentar relação versus casais fora que procuram qualquer coisa. Você acha complicado o uso de materiais de sex shop em uma relação entre qualquer pessoa, principalmente entre evangélicos, você acha que traz resquícios pela sua vivência de alguma questão que isso talvez seja uma entrada para a pornografia, você vê complicações em uso de brinquedos e outras coisas para apimentar uma relação? Eu vejo, é um certo obreiro na igreja que eu congrego, ele, certa vez ele falou assim, né, estava falando sobre, não era pornografia, era sobre bebida, mas enfim, vou fazer essa colocação, né, que ele falou assim, se você usa um revólver no meio da rua, você está andando com ele, só que você usa ele sem bala, mas está com o revólver, a polícia pega você e você vai preso do mesmo jeito, você está com uma arma. A grande questão dos produtos, né, a grande questão é essa, isso aí você vai gerando o quê? Uma porta para você depois se aprofundar nisso aí. Hoje você começa com as coisinhas que é para o gospel. Amanhã você está entrando em outras situações que vai gerar o quê? Vai gerar um corrompimento no meu relacionamento com minha esposa. Eu não preciso de nenhum sistema para apimentar meu relacionamento. Eu apimento um relacionamento tendo um bom relacionamento com minha esposa, dizendo que eu amo ela, numa oportunidade, levar ela para fazer uma boa viagem, né, e viver com ela uma vida que somente eu e ela podemos viver e isso não precisa de nada para apimentar o meu relacionamento, né, eu acho que não tem um subsídio, uma necessidade de outra coisa, né. Já te chamaram para uma consultoria? Assim, porque no imaginário popular, uma pessoa desse métier, né, ou ainda que é gressa desse métier, é um expert, sabe tudo do negócio. Assim, nunca lhe chamaram para fazer, para conduzir uma palestra para casais, mas para falar sobre como apimentar seu relacionamento e tal, dentro de uma visão bíblica, mas aproveitando um pouquinho a tua expertise, entendeu? Sim, eu dou, além das pregações, a gente tem uma palestra que a gente faz para casais, eu dou palestra para jovens, esse dia eu dou uma palestra para jovens numa escola com mais de 3 mil alunos, a escola fechou para a gente poder falar, uma palestra que eu falo sobre o que você quer ser, e entra um pouco a minha história, e dizendo que você pode recomeçar novamente e conseguir conquistar, né, um respeito da sociedade e ser alguém, né, eu comecei tudo de novo na minha vida, então isso eu acabo tendo essa palestra. A grande questão é, se alguém me convidar para dar palestra para casais, achando que eu vou na hora de chegar nesse assunto, vou falar, opa, agora é o seguinte, vamos começar aqui, né, a aula, anota aí, não, não, eles vão ter uma frustração, porque eu não vou falar, então peraí, então o que você está dizendo, porque você esperou 10 anos para você se posicionar e para dizer, por exemplo, que você era um ator de filme adulto, certo? Então, como você está dizendo, não espere que eu chegue lá, por exemplo, num encontro de casais, porque agora você está falando da maior rede cristã que existe nesse país, né, então você vai agora receber uma série de contatos pedindo, dentre outras coisas, que você vá, por exemplo, ao encontro de casais, como disse o bispo Hermes, porque agora, eu me lembro dos encontros de casais no passado, que era muito focado naquela questão da renovação de aliança, do sangue de Cristo, mas hoje existe muito dessa coisa também, encontro de casais, apimentar a relação disso, daquilo, daquilo outro. E você diz assim, não, se me chamar não adianta que eu não vou para falar nesse assunto. Ótimo. O que você está fazendo, então, é você está dando um balizamento? De verdade, o que eu sou hoje é um homem convertido, transformado, eu quero pregar o evangelho, eu não vivo dessa questão de falar do meu passado, de dar testemunho, de ficar me baseando em cima, é aquela mesma história do camarada, do ex-traficante, que passava dando um testemunho de 40 minutos dizendo que ele matou, que ele traficou, que ele tinha iate, que ele tinha isso, aquilo, aquilo outro, e em 5 minutos ele dizia, Jesus salvou minha vida, amém, glória a Deus, levante a mão. Você está balizando a sua vida justamente, isso é um ministério, assim, eu sou um pastor, ainda que seja itinerante, eu prego o evangelho, eu prego o de Gênesis e Apocalipse, evangelho. Esqueça essa questão que eu não estou pronto e nem estou aqui para ficar falando sobre minha vida no passado, é isso. A grande questão sobre a primeira pergunta, sobre a entrar nessa questão, claro que se eu vou dar uma palestra para casais, a gente tem que entrar nessa questão. Só que se estão pensando, vou falar assim, vou dar umas diquinhas aqui para vocês apimentarem, vou falar, você quer apimentar seu casamento, ama sua esposa, respeita ela, quer apimentar seu casamento, proporciona momentos bons para ela, quer apimentar seu casamento, né, vive uma vida séria de relacionamento aberto com sua esposa, sem mentira, é isso que eu vou falar, está entendendo? Eu, como você falou, antigamente, né, a pessoa se convertia, vinha aí, eu era assassino, matei, eu cortei a pessoa no meio, eu arranquei os buchos dela para fora. Cara, você sai até nervoso com o cara ali, por mais que ele é convertido, poxa, você vai ver a atrocidade que o cara acabou fazendo, né, é difícil entender isso aí. Eu não. Me levam, né, eu falo, prego a palavra, como você falou, de Gênesis e Apocalipse, né, trago uma mensagem, aplico e conto algumas experiências de milagres que Deus fez na minha vida. Ah, pastor, mas eu quero conhecer a sua história. Quer conhecer? Compre o meu livro e adquire meu livro. Aqui está a minha história, você quer conhecer? Se eu, me convidam às vezes, pessoal, você conta o teu testemunho? Eu conto, mas eu vou para pregar a palavra. Porque o testemunho, claro que é edificante, mas o que é transformador é a palavra. Eu acho que seria até uma analogia, por exemplo, quando o sujeito casado deixa a esposa lá na cama esperando por ele e fica consumindo pornografia na internet, né, ele está trocando um sexo real, carne e osso ali, por algo virtual. Seria, em termos de analogia, a mesma coisa, você trocar a mensagem do evangelho por testemunho. Claro. Porque testemunho é de caráter subjetivo. Com certeza. Então não adianta ninguém querer ter a experiência que você teve, ter que passar por tudo que você passou, para depois ter o que contar. Uma das coisas que me deixa temeroso quanto a essa indústria de testemunho é isso. Porque tem muito garoto criado dentro da igreja que imagina, bem, só vão me enxergar, só vão me ver aqui o dia que eu me desviar, passar por uma experiência dessa e voltar. Quer dizer, ninguém valoriza aquele sujeito que está lá desde o início, sendo fiel, que nunca, sabe, nunca saiu da igreja. Então, eu acho até válido o testemunho, sem dúvida, mas não como fundamento. Não como fundamento. O fundamento é Cristo. Concorda comigo? Quer dizer, você trocar a sua mulher por pornografia é análogo a você trocar o evangelho por uma coisa de caráter subjetivo, uma experiência. Com certeza. A grande questão é, sobre o relacionamento que você disse, o cara trocar o relacionamento dele, carnal com a esposa dele, está ali, por um filme, primeira coisa, ele já está minando o momento total que ele teria para se doar para ela, né? O cara se dedica ao filme, fica lá perdido na pornografia e depois, quando ele vai ter a mulher dele, já não vai estar 100% daquilo que ele pode proporcionar para ela, né? Agora, a questão é, sobre a palavra. O que transforma é a palavra. O testemunho, claro que é edificante, é legal, as pessoas gostam, mas não adianta eu contar a minha história, que você falou, esses dias eu recebi um telefonema e uma pessoa, um meu obreiro, que está um pouco frustrado com algumas situações, ele falou assim, eu falei, rapaz, como é que você está? Ah, estou meio caído, estou meio triste, por quê? Eu falei, ah, rapaz, a igreja não dá muito valor para a gente, isso aqui, né? Ainda ele brincou, pô, dar valor, para você é bom, né? Porque você foi para o mundo, veio para fora, a pessoa valoriza, eu falei, não, meu amigo, eu valorizo a você, porque você nunca desviou, você está sendo fiel, você tem que ser valorizado, entendeu? E isso é um perigo muito grande. Igrejas, é um alerta que as duas igrejas valorizem a palavra de Deus, o que transforma é a palavra. Com certeza, não há dúvida que é ela que transforma. O programa está muito bom, mas nós vamos para um rápido break, o Antenados volta já, não sai daí não, espera a gente. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus para mim.